Música É conhecer o meu... Então esqueça suas... E lembre-se também que não é preciso pausar o vídeo pra clicar naquela... Naquela... Na... Na... Naquela... É a mesma coisa que eu fiz outra vez. Ai, eu tinha que senti. Não precisa esperar até o trabalho de... Música Eita, não vim. Arrasou, hein? Laboratorial. Nossa, eu fiz melhor que todos. É que tipo, eu fui fazer assim. Fala bom demais, vai ser verdade. Aleluia! Elas vão te mostrar o que é decoração casperiano. Aleluia! O que que eu fiz isso? Eu sou muito humano. Música Música Música